Olá, nós somos da Viva Bem e hoje nós vamos fazer 5 exercícios de reforço para os membros inferiores. E o primeiro deles é o afundo. A gente vai fazer pernas afastadas, uma na frente da outra, ponta dos pés da frente, vão ser 30 segundos cada exercício, tá? Ou seja, 30 segundos com cada perna. Ou você pode fazer por repetições também, se quiser fazer 10 repetições com cada perna. Olhando para frente, coluna alinhada, ponta do pé lá atrás. E a gente vai fazer, pode se equilibrar com a mão na cintura, mas a coluna deve ficar retinha, ou com os braços lá na frente e vai descer apontando o joelho de baixo no solo, tá? Então, 30 segundos com um lado, após troca, 30 segundos com o outro lado. Esse foi o afundo. Após, a gente vai se apoiar na parede e vai subir e descer na pontinha do pé, trabalhando a panturrilha, ok? Muito bem. Por esse foi o segundo. O terceiro, pernas afastadas, ponta dos pés para fora. A gente vai fazer um agachamento um pouco mais aprofundado, tá? Desce e sobe também. 30 segundos ou 10 repetições. Após, terminando esse, a gente vai fazer outro agachamento, porém, a gente vai segurar lá embaixo, dois, em dois tempos e subir, tá? Na subida, a gente pode dar um saltinho no final, ó. A gente vai um, dois e dá um saltinho no final, tá? 30 segundos também. Terminou esse, foram três. O próximo, a gente pode fazer segurando, vai cruzar uma das pernas. Esse é mais isometria, tá? Então, a gente vai descer e vai ficar nessa posição por 30 segundinhos. Fez com essa perna, vai trocar, cruza, ó. Movimento, então, do quatro, senta lá atrás, cruza, na frente os braços e fica lá atrás. E o próximo, pode utilizar a parede também. Se apoia na parede e vai elevar uma das pernas lá atrás e voltar, sem dobrar o joelho. 30 segundos com um lado e 30 segundos com o outro lado. Essa foi a nossa aula de reforço para membros inferiores. Olá, meu nome é Karine Martins, sou nutricionista da Viva Bem e hoje nós vamos falar sobre o mel. Especificamente naquela pergunta básica que tem. Ah, o mel engorda? Se você comer o pote de mel, vai engordar sim. Ou se você esquecer que o mel também é um açúcar, ele vai te engordar. Justamente porque, o que nós pensamos, né? Normalmente, o mel é um alimento super natural. Então, eu posso incorporar ele na minha rotina alimentar e tá tudo certo. Mas não é assim, não. Por ele ser um açúcar, ele tem uma carga calórica muito alta também. Então, é encarar o mel como se fosse o açúcar. E o açúcar vai te engordar. Tem os benefícios? Sim, tem os benefícios do mel. Hoje nós não vamos falar dele, porque já fizemos o vídeo dos benefícios do própolis, por exemplo. Mas, na questão, ele engorda? Ele acaba sim te engordando se você se mantém comendo os teus farinaços durante o dia inteiro, cometendo aquelas beliscadas durante a tarde, comendo demais tanto no almoço como no jantar e à noite tu vai fazer um chazinho e adoçar ele com mel. Ou tomar um leite quentinho e adoçar ele com mel. Então, se você colocar uma quantidade alta, por exemplo, duas colheres de sopa de mel toda santa à noite, com o passar do tempo, ele vai te engordar, porque você está englobando todas as calorias do resto do dia que passou com o melzinho de noite. Então, tem que usar o mel, mas respeitar as quantidades. Tentar com o quê? Quanto menos você usar ele, melhor. Então, menos quantidade. Não tirar ele se você já tem o costume. Eu estou numa mania de comer a banana esmagadinha e colocar o mel por cima. Justamente porque ficou azedinho e um docinho ali junto, então eu gosto. Mas, ou eu faço isso, ou eu como uma torradinha ali durante a tarde, ou eu como um prato de massa no almoço. Então, a gente tem que escolher, porque somos adultos e a vida é feita de escolhas, né? Então, quer englobar, colocar o mel na tua rotina, cuida o restante de açúcares, de fontes de glicose que tu está também colocando no restante do teu dia, das tuas refeições. Engordar sim, ele engorda, ele é um açúcar. Então, é com respeito que você tem que usar ele. Até mais e um abraço!